Vamos falar, pessoal, de uma quadrilha. Pelo menos oito integrantes de uma quadrilha especializada em golpes pelo WhatsApp foram presos. O que tem de malandro mexendo com isso? Não é brincadeira. Abre o olho, pessoal, para não cair no golpe. Quem está aqui comigo, vai falar com a gente agora, é o doutor Guilherme Conde, delegado, e vai dar mais detalhes sobre essa operação. Uma quadrilha, oito pessoas, delegado? Alô, boa tarde, Branquinho. Satisfação estar aqui com vocês. Realmente, essa investigação se iniciou há aproximadamente um ano com a apreensão de R$ 10 mil com um rapaz. E a partir de então, nós iniciamos uma investigação acreditando que ele fazia parte dessa organização criminosa especializada nesse tipo de crime, estelionato, pelo WhatsApp. Então, após uma apuração bem delineada pela Polícia Civil, nós conseguimos identificar diversos comparsas e percebemos que esse rapaz que havia sido detido com R$ 10 mil era realmente um líder de uma organização criminosa especializada nesse tipo de crime. Então, a partir daí, nós representamos, junto ao Poder Judiciário, pela expedição de diversos mandados de prisão, de busca e apreensão também. resultou aí nessa apreensão de dinheiro vivo, né? Mais de quase R$ 50 mil apreendidos, veículo de luxo, motocicleta, além de diversas máquinas de cartão, cartão também de contas bancárias registradas em nome de laranjas. E aí, qual que era a participação desses outros? E esse rapaz aí carregando 10 cotos no meio da rua, estando de dinheiro e ele estava carregando nos bolsos? É, ele estava num veículo, né? Nós já estávamos monitorando esse rapaz, acreditando que ele fazia parte dessa organização, mas não tínhamos ainda a noção da dimensão desses crimes praticados. São crimes praticados em seis estados brasileiros, conseguimos localizar 13 vítimas que acabaram transferindo esses valores para essas contas, acreditando que estavam transferindo para familiares. Então, nós acabamos conseguindo aí prender seis dos oito investigados, dois ainda estão foragidos, estamos em busca dos dois nesse momento, mas concluímos com sucesso essa operação. E nós destacamos aqui, Branquinho, que durante a tentativa de prisão desse líder da organização, ele tentou fugir pela janela, acabou sendo observado pelos policiais civis que foram dirigentes e conseguiram localizá-lo na rua de trás, trajando apenas uma vestimenta íntima. Só uma vestimenta íntima, só a cuecona na sexta-feira. E aí eu queria, para encerrar, que o senhor falasse o seguinte, sobre a possibilidade deles terem dado aí um golpe grande na praça, um prejuízo grande, né? Porque parece que a quantia de dinheiro aí é bem grande, que eles deram um golpe aí nesses seis estados. E também alertar as pessoas, doutor, para quem empresta conta, para quem comete o crime junto com esse tipo de malandro. Exatamente, Branquinho. Nós aqui da Polícia Civil, nós temos responsabilizado todas as pessoas que estão emprestando conta, ainda que elas, ao chegarem aqui na delegacia, digam que não tinham conhecimento da origem dos valores, mas elas vêm sendo responsabilizadas nos inquéritos policiais e essa responsabilização vem sendo acatada também pelo Poder Judiciário, que vem tratando esse empréstimo de conta como estelionato mesmo, e essas pessoas vêm respondendo na justiça. Muito obrigado, doutor Guilherme. Valeu pela participação e parabéns pela investigação longa aí, que conseguiu colocar a mão nesses estelionatários. Muito obrigado, Branquinho. Boa tarde, estamos aqui à disposição da Polícia Civil. Vamos junto.